Eu preciso falar com você Por que você faz isso comigo? Tô cansada desse mundo de ilusão Odeio correr perigo Vem cá pertinho de mim Faz um acordo comigo Finge que me ama Que eu finjo que acredito Mundo louco de ilusão Tortura meu coração Dinheiro é dinheiro Ilusão é ilusão Fala que me ama Me banca com sua grana Finge que me adora Finge que me ama Mundo louco de ilusão Tortura meu coração Dinheiro é dinheiro Ilusão é ilusão Fala que me ama Me banca com sua grana Finge que me adora Finge que me ama 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 Sou MC Tiozinho, adoro, tô referido Joga esse jogo, se ganhar, ganhar comigo Finge que me ama, que eu finjo que acredito Sou MC Tiozinho, adoro, tô referido Joga esse jogo, se ganhar, ganhar comigo Finge que me ama, que eu finjo que acredito Finge que me ama, que eu finjo que acredito Finge que me ama, que eu finjo que acredito Finge que me ama, que eu finjo que acredito Finge que me ama, que eu finjo que acredito Finge que me ama, que eu finjo que acredito Poder é dinheiro, amor é ilusão Pergunta de interesse, essa é a nossa relação Sou Jéssica menina, sou fera, sou perigo Finge que me ama, que eu finjo que eu acredito Poder é dinheiro, amor é ilusão Pergunta de interesse, essa é a nossa relação Sou Jéssica menina, sou fera, sou perigo Finge que me ama, que eu finjo que acredito Finge que me ama, que eu finjo que acredito Finge que me ama, que eu finjo que acredito Sentimento obscuro, reduto de ilusão Se nega nesse papo, preste muita atenção Poder é dinheiro, amor é ilusão Mesmo tu fingindo, balançou meu coração E mesmo tu fingindo, balançou meu coração Eu preciso falar com você Por que você faz isso comigo? Tô cansada desse mundo de ilusão Odeio correr perigo Ficar pertinho de mim Faz um acordo comigo Finge que me ama Que eu finjo que acredito Finge que me ama